Fala pessoal, beleza? Bacana com vocês, seu amigo Jair aqui de novo. Pessoal, essa dica aqui vai ser a super dica para vocês. Não vou falar, já vou bater logo na tecla aqui. Não sou expert nessa área, estou aprendendo agora, mas eu vi resultado e eu tenho certeza que se eu achei que ficou bacana para mim, com certeza para você vai ajudar. É uma dica de economia para você que mora em regiões de difícil acesso de um produto que a gente precisa muito. Massa plástica. Você que trabalha com porcelanataria depende de massa plástica e precisa dessa massa plástica branquinha, assim como eu, para fazer seus projetos. Então hoje eu vou te dar uma super dica para você gastar pouco, para você ter acesso a uma massa plástica de qualidade a hora que você quiser, beleza? Se inscreve nesse canal, fica o dedão nesse like, ativa as notificações. Bora! Pessoal, é o seguinte, já tem um tempo atrás que eu já tenho estudado um pouco sobre composição de massa plástica, como a gente fazer a própria massa plástica, né? Ter uma massa plástica de uma consistência bacana para você estar trabalhando. Então a gente vem estudando um pouquinho para saber como que funciona. Lembrando, novamente, não estou aqui passando conhecimento técnico, medidas, precisão, não. Eu estou passando uma base para você fazer um teste aí e assim como eu chegar no resultado que eu cheguei. A massa plástica, ela tem uma composição básica, bem básica, básica mesmo, que é o talc industrial, né? Isso aqui é o talc industrial, você encontra no Mercado Livre, nessas lojas de abrasivo e resina de laminação. Essa aqui é a resina de laminação. Procura lá no Mercado Livre, resina de laminação, talc industrial, com certeza você vai achar os kits completinho, completinho. Beleza, até aí tudo bem. Eu já estava fazendo algumas massas, fazendo alguns testes, questão de dureza, qualidade, se estava boa. Super, super boa, super boa mesmo. Uma dureza incrível, né? Você terminava a secagem dessa massa ali, você podia passar uma lâmina de estilete que você sentia que ela estava dura. Mas qual a outra necessidade que a gente tem na área da porcelanataria? Que a gente tenha uma massa plástica branca, bem branquinha mesmo. Você já deve ter deparado muitas vezes com comprar uma massa plástica como branca e você chega lá com aquela massa acinzentada, né? Então é chato isso. Então como que a gente vai resolver? Já tinha feito umas pesquisas, né? E todo mundo já tinha informado sobre um produto que dá essa coloração branca na massa, que é o dióxido de titânio, né? O dióxido de titânio é a pigmentação para a massa plástica. Lembrando vocês, existe lá, eu pesquisei, estou falando por alto, não estou falando com propriedade sobre esse produto. Se eu não me engano, existe esse produto aqui até como alimentício. Mas pelo amor de Deus, não vai comer isso aqui não, porque isso aqui não é polvilho não, tá? Pesquisa lá direitinho, dióxido de titânio para pintura, na pigmentação. E o meu chegou hoje e eu já fiz um teste rápido para saber se dava resultado e eu fiquei super feliz com o resultado que eu tive. E eu vou ensinar para você aí agora que tem dificuldade na sua região, que às vezes está pagando frete caro, né? Que não está conseguindo comprar a sua massa plástica, você vai entrar no mercado livre. Se pagar um frete caro, vai ser uma vez só, você vai ter massa por muito tempo. Compra lá o talco industrial, compra a resina de laminação e o dióxido de titânio. Vamos experimentar fazer aqui, ó. No nosso grupo de iniciantes do WhatsApp, vou deixar aqui, aqui, por aqui assim, não sei onde que vai chegar, depois eu ponho ele, onde que o meu dedo bater aqui. O pessoal, já tem uma galera lá que tem entendimento disso aqui, já estava explicando sobre as proporções ideais para você colocar cada tipo de produto. Vamos lembrar mais uma vez, não estamos falando de medida técnica, não estamos falando de quantidade exata e técnica. O que eu tenho a entender é que o talco industrial e a resina de laminação, a proporção é a consistência que eu preciso. Qual é a consistência que eu preciso da minha massa? Preciso de uma massa mais mole, mais firme. Então, se eu quero mais mole, mais resina, menos talco. Se eu quero mais firme, mais talco, menos resina. Beleza. Dióxido de titânio, os colegas estavam explicando no grupo lá, que dependendo da quantidade, se eu colocar muito, eu vou ter um certo tipo de influência na minha massa, que talvez não seja legal. Então, vale você fazer um teste. Vai colocando aos poucos e faça teste, assim como eu estou fazendo aqui agora. Beleza? Vamos fazer uma massa aqui? Vamos lá? Vamos atribuir aqui uma certa quantidade de resina de laminação. Qualquer quantidade que seja. E vamos atribuir aqui um pouco de talco industrial. Beleza? Vamos dar pelo menos um pouquinho de mexer aqui, até ele dissolver um pouquinho, a gente vai usar nosso batedor de massa. Eu acho que a gente pode acrescentar um pouco mais. É interessante usar um batedor de massa, pessoal, porque ele fica meio empelotado, ó. E o batedor ajuda bastante nessa hora. Eu só não vou usar agora para não voar muita poeira. Ó. Agora eu vou usar o nosso batedor. Numa rotação média, ó. Já tivemos um certo resultado. O que os colegas passaram para a gente no grupo? Que é interessante você misturar o dióxido titânio com a massa mais mole agora, por exemplo, ó. Você vê que ela está meio rosada, não está uma massa branquinha ainda. Com ela mais mole e depois que você já tiver a tonalidade que ajudou a bater bem para não ficar nem um pozinho ali dentro, aí a gente acaba de endurecer ela. É a mesma forma quando você vai bater uma grande quantidade de argamassa, né. Você coloca menos argamassa primeiro, né, no vasilhame com água. Bate ela mais porque você vai forçar menos a sua máquina e depois vai endurecendo ela aos poucos. Bom, chegamos então numa composição bem molinha, né, bem mais mole aqui. Batemos ela bem e agora vamos adicionar um cabinho de faca mesmo. Vamos adicionar o nosso dióxido titânio. Vamos adicionar uma proporção pequena, ó. Não muita coisa. E vamos bater e vamos observar o resultado. Já deu uma clareada bacana na massa. Já deu uma clareada bacana. Só que eu acho que ela precisa clarear mais. Mas vamos endurecer ela um pouquinho aqui, porque eu acho que a quantidade de resina está muita para essa proporção. Opa, já tem uma massa aqui que já está ficando bem branquinha. Vamos achar um ponto aqui, ó. Já está bem branquinha, bem branquinha mesmo. Vamos firmar ela já mais um pouco agora. Consegui pegar um reflexo aqui na câmera. Porque essa massa está muito branca, muito branca sim. Eu vou virar a máquina daqui para cá, para o outro lado aqui, para você já dar uma olhada. E vou colocar a outra aqui do lado. Ó, essa aqui é a da lata original. Essa aqui é a que a gente compra. Então aqui dá para fazer uma comparação pelo marrom da bandeja. E agora vamos despejar aqui, ó. A que a gente acabou de manipular. Olha o tanto que essa massa está até mais branca que essa outra aqui, ó. Ficou muito bom, muito bom mesmo. Igual eu falei assim, eu não tenho o entendimento técnico, né, para estar falando qual que é a proporção ideal que você deve colocar. Os colegas disseram que tem que se ater à proporção ideal, principalmente por dióxido de titânio. Mas vale a pena você fazer um teste, né. A consistência da massa está ótima. Aqui a gente pode até endurecer ela mais um pouquinho caso que queira. Essa é a massa compra. E essa é a massa que a gente acabou de fazer. Beleza? Então estamos aqui, ó. Resina de laminação, talco industrial e dióxido de titânio. Para você estar fazendo a sua massa plástica branquinha, branquinha. E vamos pegar um gancho e ver esse super projeto aqui, que eu mandei hoje vídeos o dia inteiro dele para o nosso grupo de iniciantes. Foi o dia inteirinho. A gente quase terminou esse projeto. Dando explicações, falando sobre ele. Falando da parte estrutural, né, da parte de reforço, da parte de trás. É um projeto com rodopia inteiro na parte de trás da peça. Muito, muito top. Foi o dia inteirinho mandando vídeos para o nosso grupo. Participa do nosso grupo de iniciantes do WhatsApp. Concorra a sorteios. Acompanhe minha rotina aqui, ó. O dia inteirinho na minha oficina, eu mandando vídeos para o grupo. Junto com a gente aqui, ó. Da nossa massa plástica, que a gente acabou de manipular. Super branca, super branca. Eu não lembro para te falar agora de cabeça, quanto que saiu esses materiais e o que que ele vai render. Eu sei te falar que não fica caro. Faz uma pesquisinha lá no Mercado Livre, lá. Se eu não me engano, vende os kits completos. Coloca lá, kit para a massa plástica, resina de laminação e talco industrial, dióxido de titânio para pintura, que você vai fazer uma cotação desse produto. Vê o valor de frete para a sua região. Compensa. Mesmo se você compra a massa plástica, compensa você ter um kit desse guardado aí para você. Beleza? Fica o dedão nesse like, se inscreve no nosso canal, fica ligadinho aí com o nosso curso de curso online, de nichos. Vai estar saindo agora no final de março. Final de semana agora, foi o final de semana inteirinho de gravações. A gente cansou para caramba, mas está ficando super show. Final de semana que vem, se Deus quiser, a gente termina a parte da gravação de produção. Aí a gente ainda tem as gravações teóricas, tem a parte de empreendedorismo, tem a parte de marketing, marketing pessoal, construção de projetos. Esse curso está ficando muito top mesmo. Estou muito feliz em estar fazendo esse curso aí para vocês. Beleza? Forte abraço para vocês. Não esquece de ficar o dedão nesse like, não se inscrever nesse canal. Até mais. Tchau.